Não sei dizer o que me prende a você Se é esse jeito de você me querer Talvez seja amor Alguma coisa diferente no olhar Uma saudade se você não está Talvez seja amor, viu? Não sei porquê, mas tudo traz você Uma palavra, um verso, uma canção Essa loucura vai virar paixão Quem é que entende o próprio coração Ficar com você São momentos que eu quero pra sempre Ficar com você São coisas que a vida não deixa esquecer Eu nem sei se isso é amor Mas quero você Como vou ficar com você São momentos que eu quero pra sempre Ficar com você São coisas que a vida não deixa esquecer Eu nem sei se isso é amor Mas quero você como for Alguma coisa diferente no olhar Uma saudade se você não está Talvez seja amor, viu? Não sei porquê, mas tudo traz você Uma palavra, um verso, uma canção Essa loucura Essa loucura vai virar paixão Quem é que entende o próprio coração Ficar com você São momentos que eu quero pra sempre Ficar com você São momentos que eu quero pra sempre São coisas que a vida não deixa esquecer E eu nem sei se isso é amor Mas quero você como for Ficar com você São momentos que eu quero pra sempre Ficar com você Ficar com você São coisas que a vida não deixa esquecer Eu nem sei se isso é amor Mas quero você como for Eu nem sei se isso é amor Eu nem sei se isso é amor